E aí galera, Zeron aqui e eu vim trazer novamente sobre o campeonato da medalha TV valendo até 50 mil reais em premiação rapaziola Eu vim mostrar aqui a colocação onde a gente tá e vim mostrar aqui no gráfico pra vocês Como vocês podem ver a gente tá top 2 só atrás do vet Então vamos conquistar esse top 1 e levar amanhã a premiação pra galera do Fortnite Então se vocês querem saber mais sobre o campeonato da medalha TV, cliquem nos cards aqui em cima, é nóis Não, é bom que a gente faz esse bug Oxi, o cara usou na cast Você usou na cast solo isso? Aqui eu já tô com 6 kits Pode matar? Pode, lógico que pode matar Oi Oi Relaxa rapaz, estudou de menos Nessa cidade vai me matar a qualquer hora Tamo de turinidão Aí eu saio de vantagem, pego um medalhão aqui já, certinho Salve Eu tô indo Algum medalhão aí Exclamação discord, vai entrando aí Vai entrando aí, vai se cadastrando Porque todas as screens vai estar valendo um piquezinho de 10 Pode matar? Já, então pode Ah, desculpa Uh, já pode? Aí sim Cuidado pra não tomar uma snipada, véi Mas, na verdade, véi Aí sim Aquele pique, cara, que eu te ensinei, pô Mostra o link que você tá ensinando aí Tá morrendo É o cone mesmo, cara Ah não, escada, vou escada Ah não, beleza, só adianta isso Ah, que sonho Dormi no bairro, seu filho, seu rico Baby, I ain't Gostei, Luquezinho Nossa Só sai daí Tu tá viajando, jogando tudo aberto, hein Ah Ela vai levar pra Rio of the day Tá com seus skits Ó, vai parar Só faltou os braia Vai ter mais? Vai Vai se inscrevendo lá Desclamação discord, rapaziada Não tá aberto Não, assim, dá pra você ver isso aí, ó Olha, olha que Mano, olha que pixelzinho roubado Que eu ensinei pro Zenon, véi Posso, pior que eu Em Cash Club, principalmente Eu não posso ficar com Parte da box aberta, véi Eu tomei em três partes seguidas A paredeira do cara Ah, mano, vai se ferrar, véi Não, não chora muito não Já faz o pilque Ah, mano, a boxeira do cara, véi Os caras no carro atacam Vamos ver se o cara fosse bom, véi Nossa senhora Parede de madeira Parede de madeira Mano, como assim, véi Eu morri pro cara que é parede de... Mano, ele... Nem ele sabe como que ele fez isso, véi Que? Parede de madeira É a maior sorte da vida dele Bate o gorro Bate o gorro Hoje é a hora que eu te mandei no PV do terceiro Mano, eu tô contando até 10, senão vou dar um murro no monitor Só não fumi, tá geral E aí, que também live? Meu Deus, que grito é esse? É de imediato É imediato É imediato Essa voz grossa, não tô acostumado com Zenon não, véi Yang, também live Tá tendo screen premiada Tá tendo screen premiada, Yang Screen premiada do Little? Little não paga não, rapaz Paga certinho ainda Vai pagar certinho, Little? Eu pago certinho, Little Eu não sei que... Ah... Vai parecer... Aí sim, viu Vou ter que tá jogando então, viu Little, peguei... Não, na build... Faz 3 semanas já, Little Mas eles já falaram já quando ele vai pagar Vai pagar as 5 Aquele... Aquele gringo lá? O que é gringo? Não, né? Não, da build, cara Build screen Ah, tá Esse comigo foi certinho Agora pergunta pro Rodrigão se ele tá querendo mostrar o shape, zero Olha ele querendo se matar, véi Cara, eu tô me bugando Como aí, Lira? Tá no meu dano Tá, tá Pai, Yang tá tentando se você quer mandar o shape Mostrar Mostrar Mostra o shape aí, pai Minha mulher é ciumento Recarrega tudo, velho Haha Olha o rodrigão, velho Desclamação discord quem vai jogar a próxima, rapaziada Vai ter quantas partidas dessas, é? Dez Pois Vale quanto, cara? Dez Dez? Dez conta Se você ganhar cinco, ó, cinquentão Gelo, eu te vinguei, Gelo Ah, não, nada, que só... Não. Treina a comunidade do Lilo, viu? Quero o cargo bom, viu, Lilo? Nem como é que pegar cargo nisso aqui. O Zen pegou meus três kits. Faltou três. Faltou três. Será que eu consegui me registrar? Não estou entendendo como funciona isso aqui, não. É o Ignite, cara. É a mesma coisa do Build Skin, cara. Eu sei, eu só coloquei direto lá. Não sei se foi, não. Ó, tem o cargo de Futuro Pro. Que cargo é esse, cara? Acho que eu recebi direto o cargo. Não sei porquê. Ó, o Zen no meio doente. Será que o bagulho veio com os perros, já tive? É o Zen no x3. Ah, o Zen no ganhou a própria skin, vale. Vale, né? Nossa, ferrou um V1. Dá Max nele, velho. Dá Max nele, dá Max nele, dá Max nele. Nossa, pegou Baia, pegou Mads, acabou. Acabou, acabou pro cara. Tomou sem, calma. Acabou pro cara, o Zen, acabou pro cara. Ah, acabou mesmo, ganhou. Vamos! Vamos Zen no, vamos ganhar. Eu sou do time, tantas vezes campeão. Vim pra torcer, vim pra gritar. E por você a vida inteira eu vou cantar. Vamos, vamos, vamos Zen no, vamos ganhar. Rodrigão. Let's go!